Quando eu me prostro, eu volto a crer Naquilo que só Tu podes fazer Quando eu me prostro, eu posso ver O espiritual acontecer Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa perder O Deus de Israel pode se levantar Quando eu orar Em Tua palavra eu aprendi A usar a arma da oração Em Tuas promessas descansarei Firmado em Ti eu estarei Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa perder O Deus de Israel pode se levantar E quando eu orar E quando eu orar Esse meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e se arrepender De joelhos de joelhos De joelhos essa nação te adorar De joelhos De joelhos De joelhos eu vou conquistar Eu chegarei Eu chegarei Eu chegarei De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada, 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 nada Nada pode perder O Deus de Israel pode se levantar Quando eu orar O céu te abrirá O céu te abrirá O céu te abrirá Todo o céu fechado te abrirá De joelhos